Talvez a mãe Talvez lhe dessem a nascença amor e fé Talvez crescesse aos tropações na vida ingrata Talvez o tenham educado sem maneiras Entre desordens, navalhadas e paixões Talvez ouvisse vendavais e bebedeiras E as violências que rasgavam corações Talvez ouvisse vendavais e bebedeiras E as violências que rasgavam corações Talvez ardesse vagamente em várias chamas Talvez a história fosse ainda mais bizarra No desamparo teve sempre duas amas Que se chamavam a viola e a guitarra Pois junto dela já talvez o reconheçam Talvez recusem dar-lhe um nome de enjeitado E mesmo aqueles que o não cantam não esqueçam Nasceu assim, cresceu assim Chama-se fado E as violências que rasgavam corações Pois junto dela já talvez o reconheçam Talvez recusem dar-lhe um nome de enjeitado E mesmo aqueles que o não cantam não esqueçam Nasceu assim, cresceu assim Chama-se fado E mesmo aqueles que o não cantam não esqueçam Nasceu assim, cresceu assim Nasceu assim, cresceu assim Nasceu assim, cresceu assim Nasceu assim, cresceu assim Obrigado.